Em Espanha, diversas famílias estão a preparar uma caixa conjunta contra a farmacêutica Pharmaquímica Sur. Cerca de 20 bebês com idades compreendidas entre algumas semanas de vida e dois anos apresentam pêlos em todo o corpo. São crianças cujas mães tomaram minoxidil, o medicamento contra a queda do cabelo, em vez do protetor gástrico homeoprazole. A troca resulta de um engano na embalagem dos medicamentos que fez com que o minoxidil fosse vendido como sendo homeoprazole. Apesar de algumas crianças estarem a perder os pêlos, a agência espanhola do medicamento diz que a capacidade do minoxidil de ampliar os vasos sanguíneos pode ter um impacto no fígado, rins e coração das crianças no futuro.